Música Ao longo da investigação, eu concluí a investigação na data de ontem e deliberei por não indiciar o investigado por ausência de elementos suficientes para tanto. Eu não indiciei por achar que não tem os elementos suficientes, mas friso também que o não indiciamento não obsta o prosseguimento da persecução penal, a depender do titular da ação penal que é o Ministério Público.